Hoje eu vou te ensinar a fazer algo que o ceramista acha que é muito difícil Mas que na verdade é super simples Listras perfeitas na sua peça de cerâmica Vou falar de alguns detalhezinhos que fazem a diferença Primeira coisa, posição do pincel Terceiro item, a escolha dos pincéis Se você não sente segurança de fazer as linhas a mão livre Pronto Listradinho Todos esses pratos são feitos com esses esmaltes É uma maneira muito barata, econômica e fácil de fazer esmalte de efeito Quando a gente olha o prato assim pronto, parece complexo, mas não é Na verdade você já sabe fazer essa esmaltação Porque eu acabei de te mostrar Tchau 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 Tchau